Autoridades chinesas anunciaram oficialmente que a Evergrande não irá pagar os juros devidos sobre os próprios empréstimos que vencem na semana que vem. Lembrando que hoje faz 13 anos da quebra do Lehman Brothers, que foi o início da crise financeira de 2008. Na dúvida, compre ouro, físico ou bitcoin. Comunidade, Monarquia Libertária no Facebook. Uma nova visão de Estado e de Mundo. Visite, Monarquia Libertária. Apoio. 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 Apoio.